Não se engane com o jeito calmo e a aparência inofensiva deste homem. No mundo do crime, ele transita por tudo que não presta. É assaltante, ladrão, traficante, aliciador de menores e gosta de andar armado. Nas vezes que passou pela prisão, quando ele não torturava colegas de cela, tentava fugir, cerrando as grades ou cavando buracos. Nathanael Rebeca dos Santos, de 33 anos, foi pego pela polícia militar de Sarandí. Com ele, havia este revólver calibre .38. Ele estava em um bar no Parque São Pedro da Cidade, quando os policiais o abordaram. Nathanael, aquela arma de fogo foi apreendida com você? Sim, senhor. O que você estava fazendo com ela? Para se proteger. Proteger do quê? De morte. Estava sendo ameaçado? É. O que era? Era briga? Era dívida? O que é essa dívida? Guerra. Guerra do tráfico? Não. Guerra de... Se a pessoa aparecesse, você com aquele 38 ali, você meter bala? Não. Não ia se defender? Não, eu ia, mas... Ia ter que atirar. É. Tirar para matar. E aquelas passagens ali que você tem? São várias? Várias. Começou cedo no mundo do crime? Assalto? É. O que mais? Realmente, né? O que mais? Só isso. Quantos assaltos? Três. Tentativo de fuga da delegacia também? Também. Foram várias? Várias. Condenado a 22 anos de prisão pela justiça, Rebeck estava em regime semiaberto. Para ele, talvez não faça muita diferença ser preso novamente. Policiais em patrulhamento localizaram o indivíduo que estava em atitude suspeita. E ao efetuar a abordagem e proceder à busca, foi encontrado com o mesmo revólver calibre 38. É de numeração suprimida. Inclusive, esse cidadão já tem algumas passagens por diversas tipificações criminais. Nós orientamos as pessoas para que, deparando com a atitude suspeita de algumas pessoas, que ligue imediatamente o telefone 190, que nós estaremos deslocando as nossas viaturas até o local para verificarmos a procedência e a situação dessa pessoa. E aí E aí E aí E aí